Olá, eu sou a Tabata e hoje eu vou fazer um unboxing muito especial Que é um unboxing de um amigo secreto que eu fiz com as meninas aqui do YouTube Então pessoal, hoje eu vou abrir essa caixinha aqui Que é a caixinha que eu ganhei de presente de amigo secreto Fui convidada pela Janaína de Viges a participar de um amigo secreto literário E aí são oito meninas Eu vou deixar aqui os canais, o Instagram das meninas que estão participando Mas então sou eu, a Janaína de Viges A Janaína do canal Resenha Sem Sentido A Camila do canal Qual Próximo A Mônica do canal O Próximo Livro é o Melhor A Flaviana do canal Xícara Literária A Tamara e a Larissa Eu vou deixar o canal das meninas aqui embaixo E vou deixar o Instagram delas também aqui embaixo Vou deixar tudo no box de descrição pra vocês conferirem quem tirou quem E como é que foi essa brincadeira Eu tô muito feliz de ter sido convidada pra participar Já tá aqui o meu presentinho, tô doida pra abrir Tem um tempão que ele já chegou aqui em casa e eu não tinha conseguido tempo pra abrir ainda Então vou abrir aqui com vocês rapidinho pra ver quem foi a minha amiga secreta Estou ansiosa Pra descobrir quem foi que me tirou e qual livro a minha amiga secreta escolheu Tá aqui dentro o livrinho Tá aqui o livro que a pessoa escolheu pra mim Tá aqui o livro, eu amei Eu tava muito empolgada pra ler esse livro da Colleen Hoover Eu amo a Colleen Hoover, né? Mas eu ainda não vi quem é a minha amiga secreta Todas as suas imperfeições da Colleen Hoover Vamos ver então quem é a minha amiga secreta Ah, quem me tirou foi a Tamara Olha só o que ela escreveu Oitava Então nos conhecemos agora por causa desse amigo secreto Espero que seja o primeiro de muitos Escolhi esse livro porque já li e adorei Acredito que também vai gostar Beijos de Tamara Ferraz Ah, eu amei, Tamara Só o contrário, tá o contrário Eu amei, Tamara Muito obrigada Obrigada a Janaína de Viges Por ter me convidado pra participar do amigo secreto Espero realmente que seja o primeiro de muitos E aqui tá o livro que eu ganhei, gente Eu amei Gente, eu já ia encerrar esse vídeo Mas eu recebi uma surpresa maravilhosa Da minha amiga secreta Na verdade a pessoa que eu tirei Também resolveu me presentear Então eu não ia nem falar quem foi que eu tirei Ia deixar vocês descobrirem Vendo os vídeos e vendo os posts no Instagram De todas as meninas Mas a pessoa que eu tirei Foi a Larissa Ela também gostou muito do presente que eu mandei pra ela E aí ela me mandou uma mensagem E disse que também tinha mandado um presentinho pra mim Então, Larissa, você é doida Eu não precisava Eu fiquei muito feliz Mas não precisava Eu tô muito empolgada E eu demorei pra caramba pra abrir esse presentinho Porque eu tava trabalhando muito E eu tô doida pra agradecer a Larissa direito Então vamos abrindo Doida pra agradecer a Larissa direito E eu não tive como Porque eu não conseguia parar pra gravar E eu tô super curiosa pra ver o que ela escolheu pra mim Não precisava, gente De jeito nenhum, Larissa Eu tô muito feliz Tô muito empolgada Esse presente chegou aqui pra mim É um tempão Acho que na segunda-feira Passada E hoje já é domingo E dá pra ver o que a Larissa escolheu Ela escolheu alguma coisa grande Olha só Ah! Que emoção Vamos ver o que tá escrito aqui Ah, não tá escrito no bilhete Deixa eu ver se tá aqui dentro Tô muito ansiosa Tô nem conseguindo abrir direito Ih, gente Peraí Ai, que linda O mundo de Sofia Gente, eu sou doida pra ler esse livro Não é de hoje, Larissa Você acertou muito Que maravilhosa Ai, eu amei Eu amei muito Maravilhosa Vou ler o que ela escreveu Querida amiga Não mais secreta Amei o presente que me deu E como agradecimento Estou te enviando Dos meus livros preferidos Dos meus livros Também preferidos da vida Com carinho Larissa Moreno Larissa Eu amei muito Maravilhosa Gente Ai, que emoção Tô muito emocionada Eu sou louca pra ler esse livro Há um tempão, Larissa Ai, eu vou amar Eu vou ler Vai furar todas as filas Eu tô em dúvida Já se eu começo a ler em dezembro Ou se vai ser o meu primeiro de janeiro Primeiro livro de janeiro Eu amei muito, Larissa Muito obrigada É isso então, gente Eu vou deixar aqui embaixo O perfil E o canal das meninas Pra vocês conhecerem E também verem quem eu tirei Verem tudo que tá acontecendo No nosso amigo secreto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, curte pra me ajudar Na divulgação do canal Não esqueça também de se inscrever Um beijo pra todo mundo Tchau